Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de estilo BR, mano E eu queria falar pra vocês um recado muito importante antes da gente começar o vídeo Rapaziada, hoje, 8 horas da noite, no mesmo horário que tá saindo esse vídeo Vai estar acontecendo aí, daqui uns 10 minutos, assim que você terminar de assistir o vídeo Eu vou abrir live, beleza? E manos, essa live vai ser lá na roxinha, vai estar fixado aqui nos comentários pra vocês, beleza? E manos, a gente vai participar de um campeonato, exatamente, de um campeonato muito bacana Campeonato não, né? Mas um evento valendo gift card E vocês vão poder participar desse evento e poder também ganhar gift card Então eu conto com vocês na roxinha, vem pra cá, beleza? Me segue no Instagram também, que no Instagram já tá acontecendo E você já sabe como entrar pra participar, pra ganhar o gift card Mas vem pra cá, pra live, que você vai entender muito mais sobre isso, beleza? Mano, o evento que a gente vai cobrir hoje na live Vai ser um evento BGM Pra quem não sabe, é BGM? É BGM ou é BGT? Tô falando abobrinha aqui, mano Pera aí, eu acho que é evento BGT, tá ligado? Eu tô vendo aqui, acho que tá BGT aqui Isso, BGT, é um evento BGT Como que funciona? Só serve carros Volkswagen, né? Volkswagen, Audi, Porsche, esse tipo de carro Então a gente tem que preparar um carro pra nós Eu vou comprar um zero aqui, tá ligado? Eu acho que é só mais pra estilo mesmo Então vamos dar uma olhada no que que a gente consegue Ô véi, eu sério mesmo, eu não sei Ó, tem um pitch Vai o Saverinho Hum? Vai o Saverinho Saverinho? Saverinho, rebassadinho Rebaçadinho Mano, tem Volkswagen, tem Saveiro Tem um monte de carro legal, né, véi? Eu sonho com um up ali É, tem um pofo um up Mano, ó, tem o meu fuscão, tá ligado? Que Porsche que tem, mano? Meu Fusquete Meu Fusquete, se eu fosse de Fusquete Eu acho que eu não tenho Porsche nenhum, mano Ó, eu vou criar um do zero, mano Não vou pegar nada que já tenha pronto, tá ligado? Ó Passa a Verona? Saverinha Ah, mano, esse carro só tá achando nada Ó, tem um maré Ó, tem um Audi aqui, nego Nossa senhora É que é o Space, pai? Uai, imagina eu ir de Audi pra lá, pô Hã? Mas a Saveiro, Samão, mais atenção que o Audi, tá? Sério, mano? Ó, tem um golzinho também Eu posso ir de golzinho, esparradox Tá ligado? Nossa, camarão Não, o camarão é seu brolé, véi Qual que é a ideia? Você tá doidão? Mano, deixa o like aí Ó, deixa o like aí, hein? Deixa eu ver aqui, mano O Jetta Tô jogando o que sabe O Jetta também ia ser esparrado Se a gente for Ó, o Jetta Ó o Golf Nossa, ó o Golf com o teto Com o fã com o teto Minha restrição é que tem que ser original É turno do motor Não, mano É um carro de apresentação O carro mais bonito dos youtubers Tá ligado? Ganha um gift card E esse gift card Se eu ganhar, rapaziada Eu vou trazer ele pra vocês Vou sortear ele no meu Instagram Que tá aqui Entendeu? Então sim Eu quero fazer uma parada bacana, mano Eu acho que eu vou de Audi, hein, mano O que que você acha? Mas eu acho que Audi é muito barrado, véi Hã? Tem que ir com um carro, tipo, Vox Tipo, Golzinho, assim, mais antigo E botar ele bem bonitão, assim Porque Pra ser sincero O que chama atenção, assim É carro antigo, assim Caramba, assim, bem bonito Mas Mano, eu vou de Gol Vai ter muito carro antigo, mano Eu vou de Gol Ó, ou eu vou de Gol quadrado Ou eu vou de Golfe GTI, mano Cadê o Golfe? Esse aqui, ó Esse aí tá estiloso Eu vou pegar o Golfeira Vou comprar o Golfeira, então Aqui, ó Eita, porra Pô, mano E se tu pegar o Audi e botar o Golfe na rabe... Não, não dá Não posso Não pode botar carretinha Pro evento O nome desse é Pro evento Vamos brincar com ele aqui, mano Nossa, tem muita coisa pra mexer nele aqui Vamos lá Workshop Pô, mano Ele tem que ficar da hora, velho Eita Eu tô na travada aí Aí Ele já vem com o teto Certo? Vamos dar uma olhada nas lojas aqui Vamos dar uma olhada nas rodas aqui Nossa Ô, mas essa roda original dele é linda demais É linda Mano Mas acho que eu colocaria umas BBS nele Eu vou fazer... É isso aí, ó É, eu vou fazer um bagulho Eu acho essa daqui muito Pra ele também, mano Você não acha que fica muito estranho, não? Fica não, mano Fica não Fica não Fica não É a minha opinião Isso daí sai arrebaçadinho nas original, mano Essa daí acho que fica bonita Arrebaçadinho nas original Fica que essa aqui vai até 21, ó Vai até 21 Eu vou tentar ir com essa Eu vou tentar ir com essa Essa daqui também tá da hora Eu gostei Eu vou tentar ir com essa aqui Vou tentar ir com essa aqui Vamos ver como é que vai ficar Vou comprar um jogo de pneu legal aqui também Pô, mano Tem que ser um pneuzinho Bota esportivo Bota esportivo É, pneu esportivo Vamos ver o que tem de partes aqui Suspensão Suspensão Mete uma fixa Bota a suspensão esportiva, não? Acho que fixa, sei lá Não, vou botar a A, não Eu também prefiro a A Chegar lá e rebaixar o carro, tá ligado? Tá ligado? Eu não sei se dá pra rebaixar o carro, não Mas, pô Tá ligado? Ó, vou lançar um Vou lançar dois estágio três Eu sei que o turbo dois é melhor Mas vou lançar dois estágio três Pra ter um pouco mais de ostentação, tá ligado? Pá É, tem que ter Mano, tem bicicleta no T Ou, lança logo uma bicicleta? Não, eu vou comprar a máscara negra E o teto solar já sim É, também acho Máscara negra e teto solar Vamos lá Projeto, projetão E lança um engato e esse reboque também Porque fica bonitão Ligar esse reboque nos carros Não pode Não pode Não, mas só o engato Sem botar nada do reboque Não, mas aí eu acho que não vai chamar muita atenção É, não fica legal, pô Pera aí Ainda bem que você vai aumentar Eu já ia falar Tô pequena Não, tá não Pera aí, beleza Vamos deixar Acho que se rebaixar ele faz sentido Vai fazer junto Vou dar uma rebaixada A suspensão Ah, não foi? Foi Nossa Você tá doido Você tá doido Nossa, ficou indecente, meu irmão Mas vê como é que fica nas originais Deixa eu pegar Deixa eu pegar a máscara negra As imagens originais e pô Pera aí Deixa eu pegar a máscara negra Acho que é em partes e inventário lá Aqui, ó Máscara negra Nossa 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 senhora Que coisa de bandido demais, velho Deixa eu ver aqui, ó Tá com o azul igual do Guetta É Pra ver se fica massa Pô, mano Vou falar um bagulho Mas esse aí ficou massa Esse aí é amarelo, doido Igual a Sportline E o vermelhão Ah, não, amarelo tá feio E aí, vermelhão? Vermelhão? Ah, não, velho Vermelho não gostei também, não Eu prefiro não ter muito destaque Pra máscara negra Mano Ó Vou falar um bagulho pra vocês Vou tirar esses pneus daqui E um na área do gay Pera aí Aqui, ó Fala que esses pneus Por que com esses pneus aqui Ela consegue mais Botar um ar maior Não? Não Deixa eu tirar essas rodas, mano Vou tirar essas rodas Bota na janela Tem os Tem Volkswagen aqui também, ó Pera aí Deixa eu ver essas aqui da Ford Ah, só vai até 18 Só vai até 18 Não, pera aí, pô Calma, gente Calma A gente tá testando, velho A gente tem que ganhar esse campeonato, viado Tá ligado? Vamos ver essa do Golf Mano, é nessa roda aí tem um monstro O Golf Cruze na BDL, tá? Essa daqui? Não cabe a gente colocar? Não, mesma coisa Mas mesmo estilo, praticamente Olha, mano Não tá indo 20, não, velho É igual a que você pegou lá primeiro, Maiko Ela também ia até 20 Eu acho Só que ela não conseguiu aumentar Não sei por quê Eu acho que o carro não cabe, pô Se for, beleza Aí deu bom Já que ela tem 37zinha ali depois, mano Só pra ver Nossa, essas 20 aqui também Não tá legal, velho Qual? Essa até 37 bronzezinha Só pra ver como é que fica Ela vai até 19 Vai até 19 só Muito pouquinho Poxa, velho Deve que achar uma que iria até então 22 Pra poder chegar no 21 Que estranho Mano, eu tô indeciso, mano Ah, minha mulher achou que a televisão tinha caído aqui em casa Foi pronto É, agora deu God Mano, eu vou comprar um jogo de roda aqui E a gente vai ver Caraca, as duas falam É, vai que fica bom Tá ligado? É Ó, essas aqui também, eu acho Como é que ela da Ferrari Vou comprar Não, da Ferrari não Da Ferrari é manjada Os Busca É Tá ligado? Da Ferrari é manjada Peraí 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 aqui, ó Essa daqui Agora não vai Agora não vai nem Essa só vai ter 17 Essa só vai ter 17 Então é menos, pô Então é menos Peraí, deixa eu ver essa aqui Não tô mais, agora é menos Essa aqui Ó Agora tá 21, nego Nossa senhora Peraí, agora tá 21, pô Peraí, agora vamos testar de novo as rodas Deixa eu ver se essa daqui vai 21 Essa aqui for 21 Vai ficar bonita demais, fi Não, 20 Nas original acho que vai só até 20 Ah, mano, mas essa daí tá linda É, ela só vai até 20, mano Vê aquela primeira que você pôs, mano Aqui, ó Essa aqui vai até 21, ó Peraí Calma aí, galera É porque, mano Um de cada vez É, um de cada vez Um nevaço que o toféu pra casa E o atunador É Essas aí ficou bonitas O que vocês acharam essa daqui? Curti Essa aí ficou massa Parece que combina com os detalhes assim Preto Só que não ficou muito preto Eu acho Só ficou meio muito preto Achei, nossa Tipo, ficou da hora Mas o preto não tá Que é uma coisa visível, tá ligado? É É É o preto da roda Peraí, peraí Então É o preto da roda, né, mano Tô ligado Cadê aquela ventilada Que foi a primeira? Ela é 21 É, ela é 21 Essa daqui, ó Acho que vai ficar legal, mano Essa aqui, ó Vai ficar legal pra gente Pô, véi Ué, só tá indo É porque você tirou o perfil lá na hora Eu acho, mano É Você tirou, eu acho Aí, ó Cinco, tava oito, eu acho Deixa eu dar de trás que tirou Aí, ó Tava zero Tava zero Aí Beleza Deixa eu ver De um De um Mano, vai ser essa roda aqui mesmo Essa roda Vou aplicar Vai ser essa roda Essa roda tá mais bonita pra mim Será que tem uns adesivinhos legais aqui? Deixa eu ver se tem adesivo Ó, aí tem adesivo, mano Da Supremo ou da camuflagem? É, não sei se Da camuflagem é 5,300 Você acha que compensa? Não, acho que nem o do Supremo Que acho que fica muito estranho, né? Fica, né? Pelo jeito que tá aí, né? Acho que ficaria muito acumulado Esse vai ser meu carro, então Esse vai ser meu carro, então Adesivo Mano, é esse aqui que vai ser meu carro Que cane sempre Deixa eu colocar meus turbo aqui, tá ligado? Tá lindo, hein, velho? Tá bonitão, não tá? Foi dois estágios 3 Dois estágios 3 Cabe Tem uma turbina dele aí Tá Que ele gera turbo Aí, eu botei dois estágios 3 Pesadão Rapaziada Quero vocês lá em peso Votando no meu carro Na hora que falar assim Não, o carro mais bonito É de quem é esse? Não, não, não Beleza? Arrasta pra cima aí E vambora Arrasta pra cima? Não tem como arrastar pra cima Mas tá valendo, rapaziada Vem pra cá, beleza? Agora Vai abrir live lá Vem aqui O link tá fixado nos comentários O primeiro comentário é o meu Com link pra você vir pra cá Vamos lotar essa roxinha hoje, beleza? É nóis, rapaziada Vamo que vamo